Tudo tranquilo meus amigos, boa tarde, mais um vídeo novo aí para o canal, JP Tecnologias no Agro, trazendo o que tem de mais moderno aí, esse aqui é um Hércules 10 mil pessoal, taxa variável, Topper 5500, o mais moderno controlador da Star aí, que faz toda a diferença, que traz a melhor precisão, tá bom? Vocês que curtem esses vídeos aí, deixa um like já para fortalecer o canal. Pessoal, vocês conhecem a caixa tripla, a que faz aí o sistema ficar especial de bounty, essa caixa tripla é muito bacana, também o sistema ali de pratos, esse aqui é o único que vem com prato, um prato para calcário e prato para fertilizante, então é muito interessante, tá bom? Ele é inteiro de inox, reservatório de inox, bem bacana falar desse sistema aí. Esse aqui é o SHS dele, certo? É uma máquina que tem uma capacidade muito boa na hora de fazer a parte ali de jogar calcário, vai muito bem no calcário, mesmo nós tendo o Brutus 12 mil, o Super Brutus 30 mil, é uma máquina também que faz um bom serviço aí no calcário, com porta dupla, vocês podem visualizar ali, uma, duas, na hora de fazer os arremates, é show de bola, beleza? Ali é a calibração para você calibrar o equipamento, vocês conhecem já um pouco sobre calibração de Hércules, vou fazer um vídeo especial aí sobre calibração de Hércules mais para frente e posto para vocês, beleza? Beleza? Fiquem com Deus e um grande abraço. Olha ali o Fox ali que eu estava comentando no vídeo anterior. Hitch KS, pessoal, que é adaptado no Fox, que é o nosso moderno escarificador da Estara, é ele que faz aí o sistema de descompactação de solo, né? Para ter um melhor crescimento radicular da planta, né? Uma melhor proteção do solo também, porque ele é um dos únicos no mercado aí que tem uma boa capacidade de escarificar e de deixar a palhada sobre o solo, né? 70% mais palha sobre o solo, isso é muito bacana, tá? E esse aqui, para quando vocês precisarem jogar uma semente fina aí, coloca junto já do sistema, esse sistema, esse Fox KS aí, é muito interessante. Beleza, meus amigos? Vocês que gostaram desse vídeo aí, deixem um like, JP Tecnologias no Água, trazendo um pouco aí de equipamentos que fazem a diferença aí no mercado. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Fiquem com Deus e até a próxima.